Então, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão nos assistindo nesse momento e que também posteriormente nos assistirão aqui, né? Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e esse aqui é um evento, então, um evento formado para dar vida à Pinacoteca da Júris de 2021. A Pinacoteca da Júris, neste ano de 2021, ela aconteceu no formato todo virtual, com as exposições inseridas todas no site da Júris. Então, aqui nós findamos com essas três artistas e com este artista, nós findamos, então, com esse evento de confraternização para que a gente possa repassar todo esse sentimento e toda essa carga artística que foi transmitida através de cada exposição durante o ano de 2021. Então, nós temos aqui a artista Clara Heloísa, a Cíntia Scannavino, a Roberta Vargas e o artista Sérgio Mesquita. E estão presentes também aqui conosco a vice-presidente cultural da Júris, doutora Márcia Kerr, e a diretora do Departamento Cultural, a doutora Mageli Frantz Machado. E agora, já de imediato, então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Márcia, a nossa vice-presidente cultural aqui da Júris, para que, então, ela dê as boas-vindas. Então, boa noite, bom início de noite para todas e para todos. É com muita honra que eu participo desse evento, que eu espero que esteja encerrando um ciclo de eventos virtuais, para a nossa Pinacoteca. Eu acho que essa foi a solução que nós encontramos nesse momento de pandemia, mas nada como a gente ter a arte ao vivo, nada como a gente ter aquele momento de congraçamento que são os nossos verissagens, as nossas aberturas de exposição. E, nesse sentido, eu gosto de lembrar que, desde que eu entrei para a política associativa, pela mão do Departamento Cultural, onde eu permaneço até hoje, na área de literatura, em 2012, eu passo a fazer parte, então, da Pinacoteca. E criei grandes amizades, grandes amizades nesse espaço. Conheci artistas maravilhosos, maravilhosas. E, mais do que isso, eu vi aquele espaço que nós temos aqui, junto aos prédios dos foros, no prédio da Júris, transformado num espaço público, num espaço frequentado por pessoas que não são habituados ao ambiente do direito. Enfim, a gente transforma isso num espaço de arte. Então, eu quero crer, e tenho fé, no sentido de que 2022 será um ano de possibilidade de retomada de um edital para exposições presenciais. E saúdo a esses artistas que estão aqui conosco, essas artistas que acreditaram na possibilidade que nós estamos oferecendo, que é a possibilidade virtual. e, de imediato, então, eu passo a palavra para a Madieli, porque o importante aqui, nesse momento, logo depois da Madieli falar, são vocês e a arte que cada um de vocês leva no coração. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, porque, assim como nós estamos agora aqui, neste belo encontro com espectadores, teremos também a possibilidade de, em outros momentos, sermos ouvidos, escutados, e a arte de cada um de vocês compartilhada em diversos espaços aqui da nossa vida. Então, como a Márcia disse, e o José também fez um relato ali, não só neste ano de 2021, mas também ano passado, tivemos a nossa pinacoteca virtual. Então, com a pandemia, foi realmente um grande desafio a gente pensar assim, como não deixar de acontecer na nossa pinacoteca. Então, ano passado, fizemos ela inteiramente virtual, este ano de novo, mas surgiu aquela vontade, até aquela necessidade da gente poder estar junto, da gente poder conhecer vocês, da gente se enxergar, de saber, o Sérgio, eu já conhecia, a Roberta também, mas a Clara, a Cíntia, não eram conhecidas nossas, e entre vocês também, porque é muito importante essa partilha, a gente saber um pouquinho do outro que também escolheu estar na pinacoteca no ano de 2021, nesse período de tantos desafios na vida da gente. Mas o que eu queria dizer para vocês é que é uma satisfação muito grande realmente a gente poder estar aqui, vendo vocês, e a gente quer, de fato, saber um pouquinho mais de vocês, um pouquinho mais da vida de vocês, da arte, por que vocês, então, escolheram, ou como se descobriram, como se construíram artistas nessas mais diversas áreas. e quando a gente fala na arte, agora eu estava procurando, bom, eu sempre gosto de trazer um texto para a gente também refletir, achei bem interessante aqui do Van Gogh, que ele disse, então, eu tenho natureza, arte e poesia, e se isso não for suficiente, o que é suficiente? Então, que fique aí essa reflexão para a gente começar então esse bate-papo com a Roberta, com a Cíntia, com o Sérgio e com a Clara. Então, vamos lá, José! Então, a gente teve aqui as quatro exposições, no site da Júris, a Cíntia, que fez a exposição em maio de 2021, e, portanto, seguindo essa ordem, queria que tu, Cíntia, apresentasse, falasse quem tu és, falasse um pouco sobre a tua personalidade para que a gente conheça, para que todo mundo que está assistindo também te conheça. Tá bom, assim como eu estou colocando a minha... Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Boa noite a todos, ou boa tarde ainda, e é um prazer enorme estar aqui, parabéns por essa iniciativa, estou muito envaidecida de poder participar, eu não vou tentar não me alongar muito, eu sou natural direitinho, fui auditora de controle externo do Tribunal de Contas praticamente toda a minha vida, e me aposentei em 2018, desde 2003, eu estou, 2000, estou residindo em Santa Cruz do Sul, por questões de trabalho, e em 2003, encontrei o ateliê da artista plástica Márcia Maróstega, e a partir de então eu estou no ateliê até hoje, né, e tenho crescido muito, principalmente depois de aposentadoria, porque aí eu realmente pude entrar neste caminho que eu amo, né, onde eu me sinto plenamente realizada, né, onde eu toco no belo, ou tento deixar belo, um belo, que pode não ser belo, mas que me dá, que me preenche, que me dá, que dá significado para a vida, enfim, e eu já estive aí com vocês presencialmente, todo o ateliê da Márcia Maróstega esteve aí há muitos anos atrás, eu acredito que mais de dez anos a gente expôs aí no hall da entrada da Júris, né, e é um prazer, então, novamente estar, mesmo virtualmente, né, ter sido, ter feito esta exposição, eu fiquei sabendo através da minha professora, que recebeu um edital, e me me orientou, me orientou não, disse assim, o que que tu acha de tu participar? Eu achei que sim, né, e foi muito, muito prazeroso, né, eu não sei se para uma abertura está suficiente isso, ou já querem que a gente, que eu fale um pouco sobre o objetivo. Não, tá ótimo, Cíntia, eu vou passar um a um agora, justamente para que vocês possam se apresentar, e aí depois, posterior, a gente segue com o restante dos questionários. E aí agora, então, pegando o teu gancho, já, eu chamo a Clara, então, que fez a exposição em junho de 2021, para que ela fale um pouquinho quem é, quem é a Clara, Heloísa? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, uma grande honra ter participado, né, da exposição, foi a minha primeira exposição individual, então, tem um peso maior, assim, porque eu tive que trabalhar sozinha, e fazer toda a curadoria sozinha, enfim, então, foi uma experiência bem peculiar, bem produtiva para mim, e espero que também para o espaço tenha sido também uma boa oportunidade. Eu sou formada em design visual pela URGS, e foi no início do curso que eu comecei a trabalhar com fotografia, em função de um, o próprio design, ele já estava me explorando, assim, em termos de, no bom sentido, de eu observar as coisas ao meu redor, e ali eu já comprei minha primeira câmera, então, eu estava sempre com ela para todos os lugares que eu andava, e isso que me move, assim, eu sou uma pessoa que estou sempre observando as coisas e estou registrando, e, enfim, depois do design, ao longo do design, eu participei de algumas exposições, mas todas elas coletivas, e ali eu fui amadurecendo também com relação a essa área, e também trabalhava junto com montagem e concepção de exposições, por ser designer, e também, então, fazer as duas coisas, eu trabalhava como designer de exposições, mas também como expositora, assim, tendo trabalhos expostos. Depois, em 2016, eu ingressei para o curso de museologia na URGS, também, com ingresso de diplomado, e a partir dali também comecei toda a concepção de construção de exposições, de memória, preservação, e isso tudo também me ajudou muito, inclusive, para eu escrever o projeto, porque eu tinha muito aquela produção criativa, mas, às vezes, ficava meio soco, não conseguia explicar bem o que seria um projeto, o que poderia dar, então a museologia me proporcionou isso. Então, eu já me formando no curso de museologia no ano que vem, enfim, então, trabalho nessas duas, três áreas, diria, design, fotografia e a museologia. Ah, que incrível, que incrível, Clara. Vou repassar agora para a Roberta, então, depois da Clara, que foi a exposição da Roberta Vargas entrou em setembro de 2021, e também quero deixar a Roberta aqui, Roberta, para que tu conte um pouco para a gente quem tu és e como tu começou essa carreira artística. Eu comecei a desenhar desde criança, então, apesar de eu ainda ter oito anos e tal, ainda não tenho... Acho que está um pouquinho baixo, não está, Josué? Oi, Roberta. A gente estava com um probleminha no início do áudio da Roberta com a internet, acho que a gente não conseguiu estabilizar, não é, Roberta? Ou, de repente, se tu conseguires falar um pouquinho mais alto, de repente, a gente consiga te escutar o mais próximo do microfone, mais próximo do microfone. Então, eu comecei a arte, entrei no mundo da arte quando eu era criança, então, não faz muito tempo que eu estou aí, então, eu agradeço já a oportunidade de poder estar expondo os meus desenhos aqui, é muito bom, eu agradeço a Madigeli também, que me oportunizou isso, e é isso, estou começando, e essa exposição, eu tentei colocar os artistas que eu me baseio também na minha vida, porque a arte, ela faz parte do meu cotidiano, eu tento sempre desenhar as pessoas que me inspiram, então, seria a arte pela arte, vamos dizer, então, basicamente, é isso, só agradecer mesmo por estar aqui e abrir para todas as idades essa oportunidade. Eu quero aproveitar que realmente a Roberta fez um agradecimento, quero agradecer a Madigeli, então, até para explicar, a Roberta conhece ela desde pequenininha, colega da minha filha, e esse talento dela sempre me chamou muito a atenção, e algo assim mais interessante também que eu achei é que na nossa última pinacoteca que nós tivemos presencial, eu acho que até o Sérgio estava lá com a Gladys naquele dia, era uma artista plástica muito jovem, ela até filha de um colega nosso, que estudava na época na URGS, então, eu achei uma coisa muito legal, porque na abertura da exposição que foi virtual tinha muita gente jovem, sabe, aquela gurizada, então, fugiu totalmente do que a gente estava acostumado, de artistas, às vezes, que já tinham feito diversas exposições conosco, então, era uma jovem que se descobriu então também nessa área da pintura, fazia cursos e tal, e aí eu disse para a Beta, eu disse, Beta, eu achei a coisa mais linda do mundo, aquela gurizada lá, vamos, habilita o teu projeto lá na Pinacotec, vamos levar o J.P. Sul, porque elas estudam no João Paulo, vamos levar o J.P. Sul para curtir essa exposição, então, não deu para ser presencial, não é, Beta, mas a gente está aqui e tem várias colegas aí, vários colegas teus que estão te assistindo hoje, então, é muito legal. Parabéns, Roberto, então, e agora, então, eu passo a palavra aqui para o Sérgio, Sérgio Mesquita, que a gente fez a última exposição agora em novembro, então, repasso a palavra para o Sérgio para que a gente possa aí contar quem é o Sérgio Mesquita e como que acontece essa carreira do Sérgio enquanto artista. Será que eu sei contar? Eu vou pôr um questionamento, a Madiel falou Van Gogh, é curioso, porque acho que cada um de nós aqui ao seu turno saiu de si, o que ele fala, um pouco do que ele fala, saiu de si ou conseguiu achar dentro de si alguma outra coisa que não fosse o seu medo, as suas amarras, o seu constrangimento como ser humano. eu sei que eu estou, eu devia falar da biografia, mas eu só, que eu acho que isso faz parte do que eu estou sentindo hoje, assim, com isso tudo e cada um de nós sente um pouco, bastante isso. Saia de mim, assim, esse, acho que cada um de nós também tem vários seus aí, sentados aqui e se expondo, mas eu tenho talvez uma defesa que é a arte, eu não estou aqui à toa, vamos dizer, não estou aqui falando de mim, me expondo, mas eu tenho um negócio que eu expus ali, que me vem sempre à mente, assim, muitas vezes vem assim com uma pátina que some cada foto daquela, José, você acompanhou muito bem porque você me ajudou a montar aquele negócio todo ali, eu fiz e refiz e refiz de novo, fui editando aquelas fotos até que ficou alguma coisa que eu não conseguia mais mexer, então acabou. Eu me formei em cinema na UF, no Rio de Janeiro, morei lá durante muitos anos da minha vida, fui para a publicidade, que é um mercado que as pessoas que se formam em cinema acabam sendo repatriadas, vamos chamar assim, porque só de cinema não dá para viver. trabalhei muitos anos em publicidade, tive a sorte, o privilégio de fazer muita coisa legal, de viajar a muitos lugares que talvez com outra profissão eu não conseguisse, festivais de cinema, fiz curtas, eu nunca pensei em conhecer Bilbao e fui para um curta, um festival internacional de curtas-metragens, festival de Cannes, de cinema, de publicidade. Continuo fazendo, adoro o que faço e acho que, acho não, com certeza, a publicidade, o cinema, porque a publicidade você filma sempre, muito, então você está sempre com a equipe, você está sempre ali com aquele pediço, assim, te tomando, você, quando era negativo, você está filmando, mas está acabando negativo e tem um orçamento e me trouxe a fotografia. Eu fazia muita câmera, faço muita câmera em publicidade e quando você está com o olho na câmera é uma outra vida também, é um dos olhos só, não só você tem para ver aquilo, tudo que você tem que ali encerrar. E isso me ajudou muito, contribuiu muito para fazer hoje, assim, um universo que a gente tem de coisas para ser fotografadas. Mesmo que você não esteja afim, quando a gente põe o olho na câmera, cada um de nós aqui é uma surpresa, né? Espetáculo, Sérgio. Que incrível, hein? E é inspirador, assim, poder escutar a trajetória artística de vocês. Eu também, enquanto profissional aqui da Júris, eu sou um apreciador da arte, então eu fico bem estimulado, assim, escutar cada história que vocês contam a partir das experiências e vivências de vocês. E agora, para a gente entrar já no clima, então, do que foi nessa exposição na Pinacoteca da Júris, então a gente tem aqui, a gente dividiu, né? Eu dividi aqui, a gente, eu digo, o setor, o departamento cultural, né? A gente dividiu duas obras que eu também quero fazer um questionamento agora, que foi a exposição Olhares, da Cíntia, né? E a arte e seus reflexos da Roberta. E eu quero começar, então, questionando a Cíntia, né? Eu queria que tu contasse, Cíntia, pra gente, né? E que tu compartilhasse com a audiência aqui do YouTube quais são os significados que tu atribuiu pra proposta desse projeto, né? Que significado que tu almejou, assim, visualizando, de que forma que tu ia encaminhar esse produto pro edital da Júris? E como é que tu imaginou todo esse projeto, esse contexto inteiro de todas aquelas imagens que foram encaminhadas? E aí, tu vai ter, Isaí, dois minutos pra te poder argumentar, né? Sobre isso. Enquanto isso, a gente vai transmitir a tua obra aqui pra que todo mundo consiga acompanhar enquanto tu falas as tuas obras. Então, fique à vontade. Dois minutos pra te poder explicar pra todo mundo como foi essa construção. Eu acho que é um conjunto, né? Não foi especificamente para Júris neste momento, né? De pandemia, né? Eram obras que eu já tinha em acervo, né? Ou no meu site, ou ainda as tenho, algumas não tenho mais, né? Mas mandei porque são obras que eu gosto muito e são resultado, assim, da minha entrega, né? E que tem um significado pra mim. Elas foram selecionadas pra ir pra essa exposição virtual, né? E por terem um significado, cada uma delas sempre, pra mim, tem um significado. Não sei se era isso. Tu queres mais alguma coisa? Ainda tenho tempinho, né? Mas eu acho que... Não, não. Aí a gente tem as imagens da Cíntia, né? E todo o histórico aí, essas imagens da Cíntia, elas foram expostas ali na Pinacoteca, até aproveitamos pra convidar todo mundo que estiver assistindo, então, que acesse o site aqui da Júris. Nós temos um local lá específico, exclusivo pra Pinacoteca virtual. E já quero repassar agora também, então, já que nós já fizemos essa síntese da Cíntia, repassar aqui pra Roberta. Roberta, conta aí pra gente em dois minutos aí como é que foi. Então, quero repassar essa mesma pergunta, né? Como que foi idealizar esse projeto, mandar o projeto pra Júris? Enquanto tu fala, a gente também tem aí um pouquinho do teu projeto passando aqui na transmissão. eu procurei colocar alguns desenhos, né? Que eu passo no meu tempo livre, né? Eu coloquei cantores, artistas, né? Pessoas, assim, de vários ramos da arte, né? Não necessariamente cantores, assim, mas... Tentei colocar pessoas que realmente me inspiram, né? Então, é muito bom tentar retratar, assim, muito mais do que a música é, o que ele é visualmente, o rosto dele, o que ele passa pras pessoas que veem e contemplam a obra deles, né? Então, o que eu procurei colocar nesse trabalho realmente são os reflexos em todos os sentidos, né? Tanto deles, dos artistas, pra quem contempla a obra deles, quanto os reflexos deles no que eu faço, na arte, que eu tento transmitir pra quem gosta de ver, né? Então, tentei colocar aí um pouquinho das pessoas que me inspiram também e isso seria mais ou menos, assim, uma síntese da proposta do trabalho e realmente os reflexos, né? Exatamente, assim como a Cíntia nos traz ali o reflexo de uma sociedade em si, né? E a vivência dessa sociedade, a gente tem uma pintura e de um outro ponto nós vemos a Roberta que são desenhos, né? Que são formas artísticas de artistas também e bem interessante porque tu traz a música, a música popular brasileira, ela tá muito presente, né? Nas tuas obras, tu traz Elis Regina, tu traz Cazuza, Belchior, né? Dentre outros artistas que tu mencionaste, enfim, então, é um complemento, né? Um complemento entre artistas, de um lado uma pintora, do outro lado uma desenhista. e agora eu queria voltar pra Cíntia, né? E eu queria entender um pouquinho mais até que tu explique pra todo mundo que tá assistindo como é que tu recebeu, Cíntia, esse convite ou essa informação de que a Júris havia lançado um edital até pra que outras pessoas nos próximos anos também tenham esse conhecimento e possam, a partir disso, ter essa iniciativa assim como tu também te veste. Bom, eu tenho um vínculo com a Júris de muitos anos, né? Porque eu fui casada há muitos anos com um magistrado, então, eu conheço esse cerne jurídico, social, vamos dizer assim, né? E a capacidade intelectual, principalmente dessas pessoas que se direcionam pra parte cultural, sem desfazer ninguém de forma alguma, ao contrário, né? É um plus, né? Então, assim, é um ambiente que, com o qual eu me agrego muito, fico muito feliz de estar podendo fazer um novo vínculo, né? E desde a época em que houve uma exposição presencial com todo o nosso interior, desde então, a gente sempre foi muito bem recebido e percebemos essa intenção de valorizar a arte, né? E eu me encontro nesse momento também na minha vida pessoal, em todos os sentidos, né? E vejo, assim, que a arte não faz parte da rotina, da cultura, da educação, do brasileiro, né? Então, assim, eu até comecei a repensar, né? Como fazer arte, de que outra forma poderia para alcançar mais as pessoas, né? Para quebrar aquele tabu que a arte é elitizado e elitizada e que não se entende, não se, que as pessoas dizem, não, nem vou entrar, porque eu não sei, não sei interpretar, seja qual for o estilo, né? Então, eu acho que a atitude das júris do Departamento Cultural em promover essas exposições é maravilhoso, né? Acho que só frutifica essa intenção da valorização da arte de atingir a todos, né? De uma forma ou de outra, através das mídias, enfim. É isso. Pois então, né? Até a doutora Magielli comentou que a inserção de jovens dentro da Pinacoteca era algo que não era presente nos anos anteriores. É isso, doutora Magielli? Era isso, né? Quando falaste da Roberta. Exatamente. Exatamente. E aí, então, o que que acontece, né? Agora a gente tem aí a Roberta, né? Que é um, que está na sua posição de fala agora enquanto uma artista que efetivamente colocou a sua exposição, né? Nos doou a sua exposição para a Pinacoteca Virtual. E eu queria também, né? Que tu contasse para a gente, Roberta, como é que foi então esse processo de recebimento de informação, né? Como é que tu recebeu a informação desse edital? De que forma que aconteceu de tu reunir todos os teus materiais e, enfim, mandar em formato de edital para avaliação, né? Como é que foi esse processo até para estimular novos artistas, né? Que sejam da tua geração a também enviarem, né? Os seus trabalhos agora em 2022, 2023. Então, conta para a gente como foi isso. Então, né? A Júris, né? Que assim, é um meio judiciário, né? Então, talvez mexa mais com pessoas talvez de idades posteriores, assim, à faculdade, talvez. Então, realmente, foi um presente, né? E uma oportunidade muito boa que a Madiela me proporcionou de estar aqui, né? Ela falou que havia a Pinacoteca que poderia expor as obras, enfim. Então, realmente, eu não imaginava, né? Que a Júris tinha realmente esse meio de abrir as portas, né? Para qualquer um, assim, não necessariamente esteja inserido neste meio, né? Que lida aí com a justiça, enfim. Então, realmente, abrir as portas para as pessoas de todas as idades, assim, eu vejo que a arte é muito ampla, né? Então, assim como tem fotógrafos, artistas, enfim, né? De vários ramos, é muito bom poder unir todos eles aqui, né? Então, foi assim a oportunidade de estar aqui. Acredito que muitos jovens ainda virão aqui expor as suas obras para poder proporcionar, assim, um meio cada vez mais amplo, né? Enfim, unir várias pessoas, né? Toda essa da arte. Perfeito, Roberto. Perfeito. E eu queria fechar com vocês, né? Porque algo que chamou bastante atenção da gente, assim, enquanto indivíduos que assistiram a essas exposições, é que vocês duas, tanto a Cíntia quanto a Roberta, vocês trabalham com projetos que eles exaltam as expressões faciais de pessoas, né? E aí eu gostaria de questioná-las, né? Podemos passar agora a palavra para a Cíntia primeiro, depois a Roberta já pode responder na sequência. O que mais chama a atenção de vocês para que seja traduzida através da arte, a pintura, que é no caso da Cíntia, e do desenho, que é o caso da Roberta? O que chama a atenção de vocês e que faz vocês quererem efetivamente pintar e Roberta desenhar, né? Porque acredito eu, enquanto uma pessoa leiga na arte da pintura e do desenho, que existe uma certa inspiração para isso, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa característica mais artística. Sim, existe, sim, existe um ponto de, um start aí, mas é uma, da minha parte, mesmo sendo em emcomendas, né? Mesmo sendo em em emcomendas, eu tenho que ter uma interação muito grande com a pessoa para sentir o desejo da pessoa, o que ela busca para eu poder alcançar. E se não for emcomenda, for um, um, uma pintura da minha vontade, também tem alguma coisa que mexe com a minha alma que eu tento transferir para a tela através do desenho, através das cores e através do olhar, né? Eu tenho uma impressão que, uma sensação, né? Que eu só consigo fazer isso e eu tenho uma ligação muito grande com a pessoa, mesmo sendo uma emcomenda, uma pessoa que eu não conheço, né? Mas eu acabo conhecendo, eu converso muito com a pessoa, eu procuro até ter encontros pessoais com a pessoa para poder sentir o que ela está buscando. com mais segurança para eu poder expressar isso no trabalho, né? Eu vi que estão passando algumas telas ali que não são retratos, são umas telas mais antigas, né? Hoje eu estou especificamente em retratos, né? Então, por isso que eu estou me direcionando para esse tipo de explicação, né? Porque é no que eu sinto dentro da pessoa que vai sair o que eu pinto, né? A expressão que provoca, né? É um sentimento, vem de sentimento, não é, vem assim, de um aprimoramento técnico, Estou constantemente me aperfeiçoando, tentando melhorar, né? Mas o overstil final é a alma, é encontrar a satisfação da pessoa e minha, de quem olha, de quem vê, que sinta alguma coisa boa, como eu sinto. Não, e é nitidamente expressada, né? A partir das suas pinturas, as expressões, os gestos, o formato e também o ambiente onde esses indivíduos, essas pessoas, elas estão inseridas, Então, existe um contexto por detrás de uma pintura, ou seja, ela não é apenas um rosto, né? É um rosto que expressa, que expressa algo e que também constrói a partir de um cenário algo que também comunica, né? E, enfim, a gente passou... Muito bem colocado. A gente passou novamente as tuas artes aí, incríveis, e eu quero também, então, não sei se a Roberta, ela conseguiu entender qual foi a minha pergunta, daqui a pouco até tu pode até seguir nessa linha, né? De explicar pra gente, então, Roberta, da onde é que tu tira essa inspiração? Porque também, assim como eu questionei a Cíntia, não é todo o rosto que tu desenha, não é toda a imagem que tu desenha, né? São, de repente, coisas mais específicas e que toca aí o teu interno enquanto artista. Eu queria entender, então, o que que te leva a desenhar Elis Regina, o que que te leva a desenhar esses rostos, essas expressões desses artistas ou outras, outras coisas que tu venha desenhar? Enquanto tu fala, a gente também vai compartilhando a tua obra aí pro pessoal poder assistir também. Então, a obra do desenho, enfim, também como a Cíntia falou, tem muito a ver com o sentimento. Então, mais que tudo, assim, quando eu pego o lápis e começo a desenhar, é porque a vontade, com certeza põe em evidência. Então, eu gosto muito, por exemplo, o que que me levou a desenhar Elis Regina. Assim como ela me leva a um estado de, sei lá, eu ouço as músicas dela e eu me sinto como se eu estivesse em outro plano, porque a música tem esse poder de nos levar a outros lugares, a outros ambientes, como se a gente entrasse na música ou até pudesse imaginar um cenário hipotético que a gente tivesse lá. Então, o desenho me leva a isso também. Então, sempre quando eu desenho é porque eu sinto o prazer, sabe? Então, como eu ainda não trabalho específico com isso, sempre quando eu desenho é porque realmente o sentimento paira, assim, né? e eu fico muito feliz em desenhar e eu desenho vários rostos em cantores diferentes até por um desafio mesmo. Claro que eu tenho, se dá pra ver, mas tem uns quadros aqui que são alguns desenhos que eu fiz e eu percebo que eu acordo e eu olho pra eles e parece que eles estão olhando pra mim, estão fazendo companhia pra mim, sabe? E são pessoas que eu gostaria de ter conhecido ou, sei lá, de ter tido algum contato, então eu sinto que de uma forma ou de outra elas estão aqui comigo, sabe? Então, é isso, é um sentimento de prazer, de alegria e eu tento ter elas comigo, acho que esse é o ponto forte dos desenhos que eu faço é poder ter a presença deles mesmo, claro que alguns já se foram, enfim, mas eu me sinto bem estando perto de algo que eu gosto muito de fazer, que é desenhar e ouvir música, acho que isso que permanece. Deixa eu, deixa eu, fiquei pensando duas coisas enquanto a Roberta falava, né? A primeira delas eu acho que tem a ver com o ambiente familiar, né? Porque, poxa, a Roberta botou ali o Macir Franco, cara, quem é que gostava do Macir Franco na tua família? de um dia de um dia de um dia. Márcia, ela tem que contar agora, ela teve um encontro com o Macir Franco, Não, gente! Do fã clube do Macir Franco. Gente, o Macir Franco deu tudo, sabe? E, na verdade, o que tu faz é a tua história, né? Na medida, a arte que tu faz tem a ver com as tuas referências e tem, a tua família deve ter um dedo enorme nisso aí, né? Ah, com certeza, minha família gosta muito, assim, de ouvir música, então, desde quando eu era criança, eu lembro que tocava uma música do Caetano Veloso, eu diria, uns três, quatro anos, assim, e como eles sempre estão ouvindo música, eles botavam a música, assim, eu saia do meu quarto, sabe? como se eu estivesse, assim, em outro mundo, eu ficava tão feliz que lá embaixo, na frente do som, curtia aquilo, então, eu acho que, desde muito cedo, assim, a minha família, com certeza. Claro, isso é genial, mas depois ela vai ter que contar a história do Macir Franco. E uma coisa que eu pensei, tu já conhece o trabalho da Marta Penter, Roberta? Não, eu ia conhecer. Então, tu deve conhecer a Marta Penter, ela trabalha com lápis e ela trabalha com caneta esferográfica também. O trabalho dela, ela tem alguma coisa também de, como é isso, de gravura, né? Mas eu tenho o prazer de ter um desenho dela com lápis e caneta esferográfica. É lindo! Eu tenho uma gravura e tenho um lápis com caneta esferográfica. E é muito lindo. O Sérgio está procurando ali, Sérgio, né? É isso aí, Sérgio. Sérgio fica na assistência. Não dá reflexo, Sérgio. Acho que dá reflexo. Vai ver, Sérgio. É genial. É um trabalho que ele não é... Eu dei um pequeno, assim, porque o trabalho dela é um trabalho bem valorizado e tal. Mas é muito legal. Para quem trabalha com desenho aqui no Rio Grande do Sul, eu acho assim... E ela é nossa aqui, né? Então, é legal conhecer. E me lembrou muito esse detalhe do lápis e da caneta, né? Enfim, eu tenho um que é uma mulher como se ela estivesse mergulhando, assim, segurando as pernas, mergulhando, e o lugar, o espaço que ela mergulha é feito de caneta esferográfica. E isso, de alguma forma, te diz assim... Tu também pode, mas é claro que não posso, né? Mas te diz isso. Desculpa interromper aí. Imagina, faz parte do... O espaço é compartilhado. É, é um bate-papo entre artistas, né? Então, a gente está aqui para escutar e compartilhar experiências. Então, não tem que nem pedir desculpas, né? A doutora Márcia está mais do que correto fazer essa intervenção. E, enfim, da parte da Roberta e da Cinti, então, era isso. Eu queria agora repassar a palavra ali para a doutora Madjeli para a gente poder conversar um pouco mais agora. Ela vai comandar os demais artistas para a gente poder conhecer um pouco e também compartilhar mais da arte deles. Então, agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar com a Clara e com o Sérgio. Então, a gente quer que eles contem também um pouquinho, assim, do significado, né? que foi atribuído, então, para esse projeto, né? Para as obras que eles escolheram para expor, então, na nossa Pinacoteca. Então, vamos começar com a Clara. A Clara vai falando para a gente e o José vai compartilhando as obras da Clara para a gente e compartilhando, né? com quem está nos assistindo. Com relação ao significado, eu estava pensando que foi muito... Foi a primeira vez, né? Eu fiquei sabendo do edital porque, acidentalmente, eu entrei no site da Júris, eu não me lembro como que eu fui parar no site, mas eu vi que havia um edital para participar da Pinacoteca, inclusive, eu nem... Eu adorei o acidentalmente, Clara! Amei o acidentalmente! Eu realmente, eu não tenho... Eu estava tentando me lembrar, mas eu realmente não me lembro como que eu fui parar no site da Júris, mas foi talvez por isso, né? Para eu ter essa oportunidade de ter participado do edital e, consequentemente, da exposição individual. Eu achei um significado muito, assim, importante para o artista, principalmente, porque eu observo que, às vezes, o artista tem muito mecenas ou tem muitas pessoas que patrocinam as pessoas ou que incentivam determinadas pessoas e as outras que, às vezes, não conhecem muito as pessoas certas, né? O artista, às vezes, ele tem que saber se comunicar bem, saber se relacionar bem com as pessoas. Então, eu achei que é uma oportunidade muito boa, muito isenta, assim, né? Pelo menos comigo, porque ninguém me conhecia, eu acho, né? Não sei. Então, eu gostei de... Eu me senti muito, assim, acolhida de ter percebido que as pessoas escolheram minhas obras, né? O meu projeto, porque o projeto caiu no gosto, né? Do pessoal, foi bem, né? Enfim. Então, para mim, foi esse o significado de ter tido essa oportunidade sem ter tido uma... Eu me sinto como realizada, porque eu me sinto como se o meu projeto tivesse me levado a isso, né? E não outra coisa, assim. E eu acho que esse é o ápice do artista, é quando ele consegue ser reconhecido por si só, pela sua obra, e não até pelo seu nome, nem sobrenome, nem porque quem ele conhece. Então, esse que foi, né? O meu significado maior, assim. Não sei se... Já estrafolou os tempos onde é que eu estou. Excelente, cara. E aí, Sérgio? Oi, Márcia. Antes de passar a palavra para o Sérgio, só um pouquinho, eu fiquei pensando... Olha eu aqui, já fui transformada numa coisa bem... Todo mundo que expôs conosco nesses dois anos está lá no link, né? Está lá no link, né? Está lá no link, né? Está. Porque eu acho que a gente tem que pensar que mesmo que a gente vá fazer as exposições presenciais, eu acho que a gente tem que manter essa virtual para que quem quer... Sabe? Pô, tu quer comprar uma peça para colocar na tua casa, tu quer... Ele está longe daqui, tu consegue acessar esse acervo que vai te encaminhar para os artistas, isso é bem importante, a gente vai ter... E não é uma coisa muito comum de acontecer, sem que se tenha um custo adicional, isso não tem um custo adicional para o artista, ao contrário, né? A gente tenta ajudar em tudo que for preciso, né? Então, eu acho que a gente tem que manter esse meio, esse ambiente virtual, com esse cadastro virtual, paralelo à retomada das... Claro que isso poderia ser uma conversa interna, mas eu acho que a gente não pode perder o timing, né? E falando agora com vocês veio essa ideia. Eu não sei a quantas eu andarei o ano que vem, dizem que me querem por perto, mas eu não sei o que será de mim. Desculpa, Sérgio. Imagina, pode continuar falando, eu adorei. As galerias têm feito isso, né? As galerias têm feito isso de te manter no site e promover pelo site. O universo ficou maior nesse sentido. Josué, deixa eu te perguntar de novo, porque qual é a pergunta mesmo? Qual é a questão? A doutora Mageli que fez. Tá, Mageli, por favor. Para você falar um pouquinho quais os significados da concepção dessas obras que você escolheste, então, para a Pinacoteca. É. Dois estágios bem distintos aí. O primeiro, que eu não posso nem... Eu não sei te descrever, eu vou descrever para você muito bem como foi que eu fiz isso. eu estava triste, assim, sozinho na Avenida Paulista. Eu tinha ido a São Paulo ver minha filha e o irmão dela tinha... estava com Covid. E eu fiquei completamente assustado. Minha filha é síndrome de Down, e aí a gente sabe que tem os perigos maiores, né? E eu passei esse tempo, uma semana, assim, completamente destroçado com esse negócio, com o medo que a gente estava em dezembro, há um ano atrás. Tinha levado a câmera, era manicômio. E quando eu fui, assim, um dia cinzento, aquele bem típico de São Paulo, que você fala, porra, que cidade triste, né? E, para a minha surpresa, cara, a Paulista, eu não sei comparar com que avenida seria que a gente já tenha visto esse painel. Não tinha ninguém. Poucas pessoas, assim, atravessavam a rua, motoboys, alguns carros. E, por um erro meu, eu fotografei com um obturador. Eu fiz uma foto, eu queria fazer... Na verdade, eu saí para fazer gente atravessando a rua, que é legal na Paulista. E não tinha. Por isso, tem alguns momentos, assim, algumas fotos que têm as faixas de pedestres. E, em alguns momentos, eu fotografei veículos passando com a faixa de pedestres. Tá, aí era o exercício. Falei, ah, tá bom, me salvei aqui, fiz algumas coisas. Quando eu fui, quando eu levei as fotos para o computador, eu comecei a me assustar, assim, porque veio aquele sentimento todo que, na realidade, eu estava sentindo ali, que era uma tristeza, uma mistura de medo com isso que todos nós temos, acho que nós passamos a ter um sentimento comum aos seres humanos, que é esse, assim, um pouco da fatalidade que a gente tem. A gente fica falando, é claro que a gente tem expectativa, esperança disso, mas também tem um outro aspecto desse negócio todo aí, é o que será. Tá, aparentemente, não quer dizer nada com as fotos, não diz com as fotos isso, mas é que tem para mim. Então, quando isso nasceu, assim, como para cada um de nós, e como eu sou o último, eu sou privilegiado nisso, de ter ouvido vocês, primeiro eu quero fazer um parêntese aqui, é um prazer estar com vocês, porque a obra de vocês, ela transpõe simplesmente a técnica de fazer, eu vi coisas, em cada um de vocês, as bolhas, que eu posso dizer que é uma brincadeira de criança, mas não é, não é só uma brincadeira de criança, aquele colorido ali não está à toa, cara, assim, é surpreendente, claro, porque você começa a ver aí nas segundas fotos, você fala, porra, é muito bom, é muito bom, elas estão em foco, e bolha, e água, e sabão, aquele negócio ali é difícil tecnicamente, cara, não é fácil não, bicho, você tem que pôr o obturador lá, 250, com um diafragma legal para você ter o foco, tem um chão aí, bom, e aí eu comecei a fazer aquele tratamento nas fotos, e comecei a ver assim, que era uma abstração, eu consegui abstrair um sentimento, os sentimentos que me levaram a fazer aquele ali, um negócio que ficou bonito, eu acho, sinceramente, eu acho bonito pra cacete, assim como cada um de nós, acho o seu trabalho muito bonito, e eu estou dizendo que sim, é bonito o trabalho de vocês, muito bonito, eu comecei a ver aquela abstração, falei, cara, que bom que eu transpus esse negócio assim, de não ficar naquele que é demoinho que eu estava vivendo naqueles dias ali, com medo, com medo da minha filha, com medo de São Paulo, e com medo de não conseguir fazer, pelo menos, uma coisa boa, tem alguns artistas, alguns fotógrafos, que falam, se você sair e conseguir fazer uma foto por dia, sinta-se recompensado, né, eu fiz assim, algumas fotos, eu fui atirando aquele negócio, claro, você que faz foto, assim, eu fui atirando, porque quando o visor da câmera é pequenininho, você fala, legal, quando você vai ver assim, um negócio grande, fala, puta que bosta, eu descobri, por exemplo, tem uma das fotos ali que eu nem tinha visto que eu fotografei, aquele ônibus que passa ali no início, e eu não tinha visto porra nenhuma, eu comecei a fazer as fotos, e esse ônibus, acho que alguém pôs ali, alguma entidade, pôs aquele ônibus no final, me lembra um filme que eu fiz, um comercial para a televisão, que eu fiz na Avenida Paulista, que eram os caras passando ali com aquele trânsito tremendo, bom, José, eu acho que eu já cheguei, já passei, dos dois minutos, mas é assim, é um encantamento esse negócio, cara, para falar agora da Júris, eu descobri, quer dizer, o projeto da Júris, desde que expus presencialmente, eu nunca mais deixei de acompanhar os projetos de vocês, mesmo que só na internet, a minha mulher é ex-juíza, companheira, colega de vocês, que me ajuda muito também, mas aí eu não sei quem foi que me disse, porque como ela é juíza, eu conheço várias pessoas, nos tornamos até amigos, mas alguém disse para alguém, eu falei, nossa, é esse projeto, eu tenho outros projetos, mas é esse projeto que eu quero pôr lá, que é um projeto que eu acho diferente, assim, fotograficamente falando, como o teu das bolhas, o que eu vou ver esse negócio? É, muito legal, totalmente, eu achei, assim, super ousado, nunca imaginei, assim, ver no trabalho ali, da Clara, das bolhas, ver tanta coisa que apareceu, assim, através das bolhas, que nem nas tuas fotos também, né, Sérgio, como tu tivesse, eu nem imaginei aquele ônibus, como é que aquele ônibus apareceu, né, porque no momento do clique tu estava focado, né, no outro espaço, no outro concepção, e apareceu ali, né, então é bem legal, mas Sérgio, assim, a próxima pergunta para vocês era também o que tu já falaste agora, muito sobre esse processo de criação, então, das obras, dessas fotografias que tu contaste, então, dessa tua estada em São Paulo, dessa incursão lá, né, de todo aquele, o sentimento, né, que tu também estava vivendo, vivenciando ali, a angústia, né, que tu conseguiste, então, retratar através das tuas obras, e aí, Clara, então, fica contigo agora, falar um pouquinho, então, como é que foi esse processo de, como é que tu pensaste nas bolhas, onde é que tu encontraste essas bolhas, como é que foi? Foi por acaso? As bolhas foram contratadas? Como é que foi? Olha só, para complementar para o Sérgio, eu estava em Nova York no inverno, então, estava um frio, assim, com sensação menos 20, dentro do Central Park, que é um dos lugares mais frios, dentro da cidade, dentro de Manhattan, então, assim, além de tudo, conseguir segurar uma câmera, ter aquela, né, não deixar tudo selado, ou tudo, assim, distorcido, foi, assim, um desafio, porque tirar foto no inverno, com frio, é, assim, não, não, não é para qualquer um, sabe, eu fiquei, assim, meus dedos quase congelados, mas, enfim, foi lá, eu tirei as fotos, eu estava caminhando por lá, fevereiro, assim, já faz um tempo, acho que foi 2017, na verdade, e eu deparei, porque lá, até costuma ter, aqui até em Porto Alegre, já tem algumas pessoas que ficam brincando, né, com sabão, com o olho de sabão, tudo mais, e lá, eu comecei a ver, e era lindo, assim, mas eu fiquei pensando, eu não sei se eu vou conseguir capturar, porque muita coisa que eu olho e acho muito bonito, ficou na minha mente, sabe, porque com a fotografia, eu não consigo, a gente não consegue representar, né, a arte, ela é uma coisa, assim, é a natureza, a naturalidade, das coisas, elas não têm como ser alcançadas, né, então, a gente tenta, eu tentei no máximo, né, o que deu ali, enfim, eu tirei as fotos, mas eu vou confessar que, a parte, o desenvolver, depois do projeto, foi algo que eu só fui fazer, quando eu estava editando as fotos, no computador, porque eu tirei as fotos, até como o Sérgio comentou, né, que surgiu ali do nada, né, a gente vai olhando, depois, mas o que é isso, né, então, eu comecei a trabalhar com as fotos, e, de repente, eu comecei a dar volume para aquelas bolhas, que aquelas bolhas, elas às vezes ficavam meio que chapadas, assim, elas ficavam em 2D, e eu comecei a trabalhar, e eu via que começou a ter uma tridimensionalidade nelas, né, elas começaram a se transformar quase umas esculturas, até uma professora minha ali, da museologia, comentou, mas elas não eram esculturas, sabe, ela nem percebeu que era uma bolha de sabão, ela pensou que eram esculturas, que eram reflexões do material, com, né, o sol, enfim, e eu comecei a trabalhar, depois, com as fotografias, e percebia que todas as fotografias tinham pessoas manipulando o celular, usando um celular, estava com a cabeça baixa, ou elas estavam dentro, entrando, assim, como se elas estivessem entrando nas bolhas, ou estivessem dentro mesmo das bolhas, eu percebia, assim, que todas, então, eu fiz algumas fotografias, claro, eram só as bolhas, galhos de árvores, e tudo mais, mas eu fiz questão de selecionar para esse projeto daí, para poder desenvolver toda essa narrativa, de poder fazer assim, tem uma, assim, as pessoas estão vivendo, eu queria dar uma alerta, apesar de não ser muito o meu propósito, eu sempre costumo tirar as fotografias e tentar proporcionar a leveza, a beleza, porque eu acho que o mundo está muito pesado, então, eu não quero trazer mais coisas assim pesadas, mas achei que era uma reflexão interessante e de uma maneira mais descontraída, através das bolhas, de fazer isso, assim, gente, vamos parar um pouco, isso foi antes da pandemia, imagina, a pandemia, então, piorou mais ainda, a gente teve que ficar tudo aqui, nas nossas bolhas, nas nossas casas, então, é uma reflexão, foi uma maneira, assim, artística, fotográfica, de mostrar visualmente como que a sociedade, no mundo todo, estava em Nova York, então, não é uma coisa assim, pode ser em Porto Alegre também, se a gente começar a observar, andar nas ruas, a gente vai ver que está todo mundo, às vezes, no restaurante, está com um casal, mas está ali, com o celular, né, assim, é uma maneira, assim, gente, vamos ver, assim, vale a pena mesmo, isso a gente está deixando o mundo, eu vi as bolhas, mas eu não sei se aquelas pessoas que estavam em volta de mim viram aquelas bolhas, e perceberam o potencial que aquilo poderia, até visualmente, olha que coisa, estava ali em Nova York, imagina, no Central Park, né, com aquelas bolhas, e ao mesmo tempo estava todo mundo ali com o celular, não sei, né, eu fico assim, é triste, assim, por um lado, né, por um lado não, por total, assim, eu fico bem, e aí foi uma maneira, assim, de trabalhar com isso, de trazer uma questão social, assim, que a gente está vivendo, mas para o lado artístico. Ah, deixa eu falar, eu fiquei pensando enquanto o Sérgio e a Clara falavam que isso aí tem tudo a ver com a arte, né, porque a arte, no seu ponto de partida, ela não tem um objetivo, né, a arte é arte, a arte é o que vocês estão sentindo ali, eu vou capturar essas bolhas, ou eu vou fazer essas fotos, porque eu preciso fotografar, porque eu estou mal, porque eu estou... E aí a arte, ela fala por si, né, ela tem o discurso próprio, e vocês recebem o discurso, né, para mim isso, por exemplo, essas fotos do Sérgio, elas chegam como uma questão de opacidade, né, é a opacidade ou a maneira desfocada que o mundo adquire, né, essa forma estranha que o mundo adquire quando a gente está tomado pelo medo, a gente não consegue ver as coisas claramente, então, eu recebo pelo menos, né, assim, e a questão das bolhas também, quer dizer, alguém recebe aquilo como uma escultura, mas tu percebeu que existe um fio condutor que une todas elas e que diz respeito à questão da bolha, da bolha em que a gente se encontra, na bolha de solidão, né, na bolha que nos torna, de alguma maneira, nos faz pensar que nós estamos perto e estamos longe, cada um numa bolha, né, então isso é legal, sabe, em toda forma de arte, né, na literatura, aquilo que eu vou escrever, bom, é o que eu estou sentindo, agora, como é que isso vai ser apropriado, né, por quem vai receber a minha arte, ou por mim, quando a minha arte estiver, né, ali sendo elaborada, ou já em fase final, isso é uma outra coisa, né, isso é muito bacana, né, porque o que a arte quer dizer a gente vai descobrir com o tempo, né, e isso é o que torna, assim, né, isso que nos faz querer estar sempre perto, né, de vocês, né, e de que vocês têm, e aí já fica outra sugestão também, eu acho que nós temos que, seja como for, criar esses momentos de diálogo, criar esses momentos de diálogo para que a gente possa ter armazenado também dentro do nosso link para que aquelas pessoas que quiserem ter a arte de vocês nas suas casas, nos seus escritórios, nas suas empresas, saibam quem é o artista por trás daquele desenho, por trás daquela pintura, por trás daquela fotografia, isso é muito importante, né, a gente conhecer, né, da mesma maneira que a gente se interessa em conhecer um cantor, em conhecer um escritor, né, um instrumentista, a gente tem que conhecer o artista plástico, né, adoro, desculpa. Então, agora, Sérgio e Clara, vocês têm em comum, então, que ambos trouxeram a fotografia, né, como uma expressão da arte, e aí eu pergunto, assim, por que a fotografia, né, e da onde vocês tiram, então, a inspiração, ou as inspirações, né, para a produção de vocês? Então, acho que começa agora pelo Sérgio, depois da Clara. Mas eu talvez responda uma coisa que é um tiro no meu pé, talvez eu não saiba fazer outra coisa. É, mas é assim, se eu pensar, eu fiz muito isso na vida, né, não adianta falar aqui, assim, parece uma bela construção gramática, mas é assim, ah, eu filmei muito, então, cada fotograma, cada frame era uma foto, não, mas não é só isso, não é só isso, assim, não sei, cara, e hoje, e é muito paradoxo isso, né, todo mundo fotografa, né, todo mundo fotografa, o Coppola uma vez, na década de 70, quando ele fez o Apocalipse Now, fizeram um documentário da filmagem, que era um terror, ele falou, daqui a alguns anos, todo mundo vai ter uma câmera, todo mundo vai fazer alguma coisa, a questão é, o que o diferencia, é onde você, é onde você põe a câmera, para onde você aponta, né, é aquele cara que estava na praia, aquele menininho, aquele bebê morto, e tinha uma ave de rapina ali, que estava se aproximando, o cara, o que ele fez? Ele ficou entre salvar o defunto, já era uma criança morta, ou fazer a foto, e foi muito criticado, eu talvez salvasse a criança, mas ele não teria feito a foto, né, como um outro cara, que ganhou um Pulitzer, ele estava ali, ao vivo, e um senador, alguma coisa, num país desse, de algum país desse, estava passando, e o cara, atirou no cara, matou o cara ali, o cara conseguiu fotografar, aquele momento, quer dizer, isso não o faz único, e diferente de cada um de nós, aí eu acho que estou falando da arte em geral, até porque aquilo lá, a gente chama de instantâneo, não é bem uma arte, mas o cara se expôs ali, acho que a foto e a câmera, nos pressupõem, ou nos colocam em cada enrascada, quando você vai ver, eu já estive muitas vezes assim, no morro, cara, o que eu estou fazendo aqui, né, desculpe, Clara, eu falei demais, acho. Não, eu não concordo também, eu estava pensando nisso, né, das inspirações, o que me inspira, e eu tento trazer sempre, eu falei anteriormente, de uma leveza, de um pouco mais, deixo para os fotojornalistas, sabe, essa função, e eu fico sempre pensando nessas coisas, às vezes nessas fotografias, como você mencionou, porque fica aquela coisa, aquela linha tênue, entre às vezes um vampiro, que está sugando as pessoas, que estão sofrendo, mas ao mesmo tempo, tu tem que denunciar, e tu tem que mostrar, né, então eu sempre fico pensando, como lidar com isso, então eu já vou para um outro, assim, uma outra vertente, para não entrar muito nessas, se eu tiver numa enrascada, alguma coisa assim, eu não faço a mínima ideia, mesmo como é que eu iria reagir, porque a gente quer salvar, a gente é humano, né, então quando a gente vê alguma pessoa que está passando com a situação, a gente vai salvá-la, então eu não sei como é que funcionaria, mas isso daí é que nem assalto, como é que vai reagir, né, a gente nunca sabe, se vai ficar parada ou vai, né, com a fotografia, talvez seja a mesma coisa, eu, com relação, eu busco inspiração, assim, no meu cotidiano, na minha vida, assim, com filmes, filmes, é algo assim, que me inspira muito, museus, também até por trabalhar, né, com museologia, então, eu estou sempre meio que dentro de museus, segunda casa, assim, e, deixa eu ver aqui mais, assim, as fotografias, assim, eu costumo viajar bastante, então, quando eu estou viajando, eu até tiro mais fotos quando eu estou viajando, é uma coisa meio paradoxal, às vezes eu estou pensando, nossa, que tipo de fotógrafa é essa? com a pandemia, meio que eu fiquei, assim, era um momento bom, por um lado, para tirar fotografia, porque às vezes eram aquelas coisas inusitadas, a gente estava vivendo um momento histórico, né, sanitário, assim, saúde pública, mundial, mas a gente tinha que ficar confinado, e ao mesmo tempo, também é aquela coisa, né, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Então, eu meio que até fiquei bloqueada, eu diria que eu comecei a trabalhar mais com as fotografias que eu tenho, no meu acervo, né, me buscando o que que eu poderia melhorar ali, o que que eu poderia render de um projeto, trabalhar, inclusive essa das bolhas, né, também eu fui alimentando e percebendo mais detalhes nelas, porque eu realmente, eu fico muito, eu tenho muita sensibilidade, então na hora eu vejo que todo mundo está mal, sabe, que só o louco que vai estar bem com uma pandemia dessas, né, com mais 600 mil pessoas mortas, e mais 5 milhões no mundo inteiro, então eu fiquei assim, meio estagnada, eu não conseguia produzir, sabe, eu fiquei meio assim, vou tirar foto aqui, sabe, e ao mesmo tempo, eu sinto uma tremenda falta, porque a fotografia, eu vejo mais como, é mais um gatilho para eu poder sobreviver, sabe, a arte para mim, eu acho que, não sei para vocês, mas a arte foi o meu, o que me fez sobreviver a essa situação também, além, claro, das máscaras, da vacina e tudo mais, mas eu fiquei muito, se eu não tivesse a arte perto de mim, se eu não tivesse música, se eu não tivesse filme, se eu não tivesse seriado, séries, né, eu acho que eu teria enlouquecido, sabe, então eu acho que a gente tem que dar os parabéns para todos nós aqui, que a gente está, né, melhorando, embelezando mais, mesmo que às vezes trazendo alguns questionamentos, mas eu acho que é vital, é importantíssimo, né, e é isso que eu tento me alimentar, a fotografia para mim é um combustível para conseguir sobreviver, viver, seja vendo outros trabalhos, como o Sérgio, como outras pessoas também, eu vivo seguindo nos Instagram da vida, e seja também produzindo. Ok, então, muito obrigada, Clara, Sérgio, Roberta, Cíntia, né, eu já vou passando então para o José, que a gente já está chegando no finalzinho, e que é só o começo, na verdade não tem nada de fim, né, na verdade é um start para a gente, então, remodelar, né, essa nossa pinacoteca, né, que agora, então, além de presencial, também será virtual. Contido, José. Exatamente, né, acho que a ideia, né, que surgiu do Departamento Cultural, doutora Madiel, doutora Márcia, foi que realmente a gente tentasse trazer um pouco de vida, né, para esse ano que foi tão difícil, né, para todo mundo, e esse evento, ele está resumindo simplesmente isso, unicamente isso, aliás, essa questão de que a gente precisava deixar mais humanizada a arte que, por esses dois anos, elas foram totalmente virtual, né, então, conhecê-los, conhecê-las, e também aprofundar nesse, nesse aspecto que tange tanto a questão artística da pintura, do desenho e também da fotografia, é algo que faz a gente aprofundar, né, e perceber o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, seres humanos, né, então, acho que a arte, ela faz a gente refletir muito sobre tudo, e isso foi o que vocês trouxeram aqui, queria retornar a palavra para a doutora Márcia, para que ela fizesse esse fechamento, então, né, para a gente, e nós já passamos aí uma hora e 45 minutos de live, poderíamos ficar aqui por horas, mas a gente tem que encerrar, então, eu repasso para a doutora Márcia fazer o fechamento. Márcia, deixa eu só falar um pouquinho aqui, claro, só perguntar se todos receberam, a gente preparou um mimo especial para vocês, mandamos pelo correio, a gente quer saber, recebeste Cíntia? Cíntia, recebeu. Maravilhoso, eu elogiei, elogiei para o Josué, está ali no privado dele, maravilhosa a iniciativa, e eu fiquei impressionada com a sensibilidade de ter chegado uma das telas nas minhas mãos, uma tela que um mês atrás eu vendi, então, ela vai ficar comigo, é uma tela que eu amo muito, eu amo muito, muito obrigada, foi maravilhoso. vocês não têm aí, não está juntinho de vocês para mostrar aqui? Eu fiz um print de todo, vocês responderam todas as mensagens, eu fiz um print para fazer depois um compilado e mandar lá no nosso grupo para vocês. Para a gente também fazer aqui uma propaganda, né, do material que foi produzido pela Vick Fernandes, né, então, foram impressos, ela trabalha, o nome da empresa dela é Quadrados, e aí, então, a gente, alguns deles foram o próprio artista que escolheu, né, a gente perguntou qual daqueles trabalhos era de preferência, dele, eles indicaram, e o que não indicaram, daí, né, José, a gente escolheu ali e fez uma surpresa, então, para vocês, que coisa boa, e fica aqui também o reconhecimento, né, para a Vick, do trabalho dela, os quadrados, eu também aqui, agora eu estava, olhei que eu também tenho três quadrados dela, não é não, e respeita as minas, né, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz respeito às gurias, né, inclusive a gente tem um projeto, né, Márcia, aqui no Tribunal de Justiça, que é um projeto que trabalha justamente essa questão da prevenção e o combate à violência contra a mulher e que o nome é Respeita as Gurias, e a Vick também está com a gente, então, em vários espaços, né, nos quadrados dela, que bom que vocês gostaram e a gente, de fato, pensou em acarinhar vocês, né, mesmo estando longe, mas que vocês se sentissem muito abraçados e muito acolhidos por nós. Então, Márcia, contigo, muito feliz. Só dar os parabéns aí para a Tima, Jélio, para o Josué, né, até com essa sensibilidade que vocês tiveram, né, de agradecer aos nossos artistas e agradecer realmente por vocês terem estado conosco durante essas exposições desse ano, trabalhos muito legais e pedir para que vocês divulguem, então, os nossos editais a partir do ano que vem, próximo ano, né, e dar os parabéns mesmo, né, porque a gente conseguiu, né, para o trabalho aí do nosso setor de eventos, né, da Madeli, a gente conseguiu fazer o impossível dentro desse período de pandemia e manter a nossa Pinacoteca ativa. muito obrigada por acreditarem, por todos acreditarem, agradeço muito e eu acho que a gente já se despede, porque a conversa está muito boa, mas, né, é hora de encerrar, tá bom, um abração, felicidade. e eu acho que a gente